O que é o Júnior Silveira? Deixa o seu like pra ficar feliz, inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos se você curte esse vídeo. Se não curtir, também compartilhe, por favor. E esse vídeo aqui é uma sugestão do Flechinho, nosso editor. Ele falou, Júnior, o Whindersson Nunes colocou inglês lá no vídeo dele, acho que é bacana você reagir e tal. Então, eu não assisti esse vídeo ainda, tá? Vou assistir junto com vocês. Então, vai ser um react aqui verdadeiro, tá? Se eu gostar, gostei. Se não gostar, não gostei. Mas, pelo menos, uma dica de inglês a gente vai passar aqui. É, tá bom. Are you ready? Here we go. Vamos lá, então. Então, vamos lá, né? Igualzinho. E, igualzinho, né? Aliás, Britney Spears é uma cantora que eu ouvia bastante na minha adolescência, né? No auge dela ali. E uma das canções dela é Lucky, que significa sortudo ou sortuda. Aí que veio o estalo, assim, sabe? Poxa vida, um adjetivo em inglês pode servir pra masculino e feminino? Nossa, Lucky. Poxa, I'm lucky. She's so lucky. He's so lucky. Então, isso aí veio com a música da Britney Spears. E aquele primeiro sucesso dela, né? Sometimes. Que significa às vezes. Eu falo assim, poxa vida, sometimes é algum tempo? Não. Sometimes é às vezes. Ah, aprendi sometimes com a Britney. Muito bem. E sometimes é algum tempo, só que separado. Então, tem essa diferença. Sometimes, às vezes. Quando tá junto. Sometimes, separado, significa algum tempo. Alguma hora. Alguma coisa assim. Vamos lá. Esse cara é um artista. Eu sempre digo que não precisa saber cantar inglês pra cantar inglês. Como é o caso do Alan Jackson. São várias técnicas observadas com o tempo, né? Aprimoradas. Que resulta na música country de Alan Jackson. Que é a junção de uma mobilete. Com esse movimento de língua aqui que a gente faz assim. Tá vendo isso aqui? Sabe fazer isso aqui? Tipo um gato. Sabe o gato com caganeiro? Tem quando o gato tá com caganeiro? Ele tá puxando aquela areia. Fica assim. Você junta isso com a mobilete. E nasce Alan Jackson. Esse cara é bom, hein? São várias formas de cantar inglês sem saber cantar inglês. Eu já falei. Não precisa saber cantar inglês pra cantar inglês. Ó, isso é um pouco verdade. Eu lembro que quando eu tinha a banda, né? Fazia alguns shows aí pela cidade de São Paulo. Eu lembro que minha banda falava assim. Júnior, que tal se a gente cantar essa música aqui no show de amanhã? E aí eles me davam uma canção gigantesca, né? Em inglês. Eu, poxa vida. Como é que eu vou aprender essa música até amanhã? O pessoal, ah, Júnior, faz qualquer coisa aí no vocal e já era. Então, eu confesso que às vezes eu dava uns imbromations, né? Mas é, obviamente, depois eu aprendi a letra da canção pra cantar direitinho, né? Então, não fazia errado sempre não. Eu tirei como estudo pra saber que você não precisa saber cantar inglês pra cantar inglês. A partir de agora, você vai saber cantar inglês. Você nunca mais vai passar vergonha. Quando as pessoas dizem, você está cantando essa música também? Você tá nossa... Você vai parar de dizer happy birthday to you. É uma... Happy birthday. Eu acho que eu conheço alguém que te falava assim. Isso me é familiar. Técnica muito fácil que eu inventei. Sabe nesses momentos que eu não tô aqui fazendo vídeo pra vocês? Eu tô fazendo alguma coisa. Essa técnica que eu inventei, você vai pegar a primeira frase da música e cantar muito alto. A segunda frase, você vai cantar bem baixinho. No meio da música, você enfia o nome de alguém que você conhece. O quê? Nossa. Primeira parte da música, canta bem alto. E aí a segunda parte, mais ou menos. E depois coloca o nome de uma pessoa. Quero aprender essa técnica. Ou, Whindersson, quer aprender, mano? Primeira frase, muito alto, pra dar um impacto, entendeu? É pra assustar mesmo. A segunda frase, bem baixinho, pra confundir. Porque a pessoa não sabe inglês. Ela fica ouvindo e fala, é inglês? Isso, sabe que é inglês? Você tá me confundindo. Aí a pessoa tá perto de tu, também não sabe inglês? E fala, é, é inglês. No meio da música, o nome de alguém. Eu boto o meu amigo que tava no meu casamento, Francisquim. Fica mais ou menos assim. Francisquim. E aí, me imagina. E aí, me imagina. E aí, me imagina. E aí, tudo bem. Tudo bem. Eu já fiz isso já quando eu tocava em banda e tal Mas detalhe né, eu não era professor de inglês na época Então tá tudo certo né, não posso falar When your legs don't work like they used to before Seria o começo da música When your legs don't work like they used to before Mas o começo é né, você canta certinho Pelo menos as três primeiras palavras E aí você vai abaixando Coloca o embromation E aí você passa com o intelectual do inglês Cantor Essa canção do Ed Sheeran se chama Thinking Out Loud Que é pensando alto E é diferente da palavra alto de altura Tall Então temos aí Loud que é alto Quando você fala alto You speak out loud Em voz alta And you are tall Você é alto É uma pessoa alta Então olha só como uma palavra em português pode ter dois significados Assim como no inglês uma palavra A mesma palavra pode ter vários outros significados E até mesmo a palavra think Que origina aí né, thinking Think significa pensar em português Ou achar No sentido de pensar né Agora pega a palavra achar em português Achar Você tanto pode usar essa palavra Para quando você tem uma opinião E falar Ah, eu acho que Ou você pode usar achar Quando você está procurando alguma coisa né Ah, eu preciso achar isso Preciso encontrar Então olha só No português Achar pode ter duas interpretações De encontrar alguma coisa De encontrar alguma coisa Achar alguma coisa Ou de pensar Então você percebe Que uma palavra pode ter dois ou mais significados Assim como no inglês Tipo a palavra out Que pode ser tanto fora Ou uma preposição Para você usar com phrasal verbs Tipo go out Que significa sair Find out Que significa descobrir Achar a resposta Encontrar Então fica lançado aí o pensamento Para a gente se tocar Que português e inglês Tem as suas particularidades E também algumas semelhanças A confusão E o entendimento para as duas línguas É a mesma coisa É verdade Muito legal esse vídeo do Whindersson Gostei bastante Deixa um like nesse vídeo Para ficar feliz Não se esquece de se inscrever neste canal E também de me acompanhar Em todas as outras redes sociais Não fecha o vídeo ainda Eu vou deixar aqui do lado Uma playlist Dos vídeos que eu faço Com música Que é o quadro Cante Direito Eu toco ali um violão Um piano Tento enrolar ali E confere lá Já que a gente está falando de música Tenho certeza Que você vai gostar Não sei se vai gostar Como eu canto Mas pelo menos Aprender alguma coisa de inglês Você vai aprender Ok? So That's it for today Thank you very much guys For watching E lembrem-se de todos vocês Lembrem-se See you around Bye